Eu quero chamar aqui o presidente Fábio Montebello, presidente de honra. Fala meu compadre, tamo junto. Vamos nós. Vem de nego. Hoje é seu dia, hein, cara? Hoje é seu dia, hein? Cadê a comunidade de São Gonçalo? É o Seto 1, cadê o Seto 1? Agradecer a galera de Maricá aí que vem torcendo pela gente aí. Porta Pedra, chegou a nossa vez. Vamos cantar. Vamos cantar bonita aqui nessa festa linda. Vamos levar esse título pra São Gonçalo. São Gonçalo tá passando um momento muito difícil. A chuva tá castigando a cidade. Queria agradecer muito a uma pessoa que infelizmente não tá aqui, que é o prefeito da cidade, Capitão Nelson. Capitão Nelson, muito obrigado o que o senhor fez pela Porta Pedra. O senhor botou a escola em outro patamar. Muito obrigado em reconhecer a Porta Pedra como a maior cultura de São Gonçalo. Vamos fazer um espetáculo. Comunidade, vocês vão cantar. Cante bastante. Vamos levantar essa boca aí. Muito obrigado, nego. Agora com esse carro de som maravilhoso. Mostra que você tem cinco estandares de ouro. Que aqui você ainda reina. Nossa, meu Deus. Que moral. Que moral. Obrigado, obrigado. Obrigado. Fábio Montebello, eu te agradeço de coração de você levar esse crioulo pra essa família maravilhosa que é o Porta Pedra. Obrigado, meu pai. Tamo junto. Nós estamos apretando o peixe na mesma banha. Tamo juntinho. Vamos que vamos. Vambora. Vamos que vamos. Beleza. Eu também amo. Eu amo. Eu amo essa cidade. Eu moro em São Gonçalo há 24 anos. E amo essa cidade. Amo essa cidade. Moro no Rio do Ouro. Nós amamos essa cidade. Obrigado. Obrigado, Guduzila. Presidente também da escola. Maravilhoso. Muitos anos. Conhecemos há mais de 30 anos. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado por tudo. Chora não, meu irmão. Chora não. Chora não. Te amo. Te amo de paixão. E vamos que vamos. Olha, gente. Bora, Guduzila. Tudo que essa diretoria lutou pra chegar a esse patamar. Agora só depende de nós. Vamos cantar. Cantar. Cantar, porto da pedra. Com garra. Vamos mostrar que São Gonçalo tem sambista. Vamos que vamos. Boa carro de som do Brasil. Vamos. Alô, Pablo. Ô, São Gonçalo. Isso é comunidade. Alô, por vão aparecer. Canta. Canta, tigre segura. Todo mundo. Paranararaê. 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 Revolta. Revolta, polícia floresta. Porto da pedra é nossa hora de vencer. Paranararaê. 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 Revolta, polícia floresta. Paranararaê. Porto da pedra é nossa hora de vencer. Só o certo do que ele, o senhor imaginário. Foi o passo a muito tempo, hoje, por exemplo. Isso é o senhor. Vou lembrar da minha casa, uma terra e decorada. Hoje, Deus fez a morada. Pela inapulada que restou na criação. Queim, 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 queim. Misture o bicho, o desejante e o ventral Eu sou a lágrima de prata O brilho da lua na mata Juro o barilho, o bicho, o palarau Misture o bicho, o recorre na floresta Misture o bicho, o desejante e o ventral Eu sou a lágrima de prata O brilho da lua na mata Onde o curu, o bicho, o palarau É a Amazônia, mulher da pura É a Caluá, mulher da pura O arco da piraceta, flecha do amor do poeta Dança pra eternizar a cultura Luz e poderia de paixões O mundo sendo um gol de carapês Zapas, jagadeiros de emoções Puxa a música, roubo de pagê O dom de proteger serigueiras Batidas pireiras Chico, os irmãs desse lugar A missão mais desnudante Por esse dia Todo mundo cantando Alegria, alegria Parinda o rato e madeira É bom Redonte o rato e da floresta Porto da pena a nossa hora de vencer De novo, de novo A na 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 e Parinda o rato e madeira Parinda o rato e madeira É bom Redonte o rato e da floresta Porto da pena a nossa hora de vencer Doceano do terreno, o senhor do imaginário, Fui o poço no roteiro, o ronjo com os coros da camelo. Tomemos a jogar, com a tênis de esfora, Onde tem se exaborada, pele imaculada, Que restou na criação, ele tá lá nos jovens, nós. Ele tem leite, só limão, ele tá lá nos jovens, nós. Ele tem leite, só limão, ele tem leite, só limão, Que restou na floresta, mistura o bicho, Que restou de um betão, eu sou a lágrima de praga, O milho da lua no mar, o marinho e o bicho, Que restou de um gringo, que restou na floresta, Que restou no bicho, que restou de um betão, Eu sou a lágrima de praga, o milho da lua no mar, Onde tem se exaborar, amazônia, é amazônia, O milho da lua no mar, o milho da lua no mar, O arco na vida seco, fechando amor e mulher, Onde tem que amizar a cultura, Luz, bandeirinhas e paixões, O centro doze garapé, Carapaz, jogadeiro de emoções, Puxa dois cabocos de pageres, O dom de proteger, serinqueiras, Patitas, pireiras, Chico e irmãs desse lugar, A missão vai ser o grande, Por esse rio e rio, Todo mundo! Paranaráê, paranaráê, Carinha, o ar de madeira, Recoa o terrorista, O dano na pera é nossa hora de vencer, Paranaráê, paranaráê, É bom, é bom os amores da floresta Porto da peste é nossa hora de viver Vizima, sou sempre do perigo O senhor do imaginário E o bom seu coloqueiro Hoje, faz o mito de paz Loureiro da GF Uma tédia escolher Onde Deus seja morada Terra e maraculada Que restou na criação E tal a função de escola Onde Deus seja morada E tal a função de escola Onde Deus seja morada Esconde o grito É bom, é bom, é bom Mistura o bicho Desejante o vental Eu só abriva de trás Ombro da rua da paz Onde Deus seja morada Esconde o grito É bom, é bom Mistura o bicho Desejante o vental Eu só abriva de trás O brilho da rua da paz Onde tudo não me lembra Amazônia É a Amazônia do Nesta A gente é bom É caro, é caro, é bonita No arco da piraceta Fecha do amor do poeta Praça pra eternizar a cultura Luzes, bandeirinhas e paixões O chefe do cedo Doce, todo e cada vez Sacar de agadeiro de emoções O chão, as que aboram de paz é O dom de proteger Serenqueiras, batidas, guerreiras Circos de paz Esse lugar abre o chão, mas deixe o branche Corre o chão, todo mundo cantando Olha o balanço, ali na o ar que bateu É com o tamborim da floresta, o porto da pedra é nossa ordem Olha o balanço, ali na o ar que bateu É com o tamborim da floresta, o porto da pedra é nossa ordem